Fala, galera! E vamos à correção de mais um concurso público. Se liga aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz. Vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, continuando ali a nossa correção do concurso da Prefeitura de Guapó. Já trouxemos no vídeo de ontem a correção da galera do Ensino Médio, agora da galera do Ensino Fundamental. Banca Examinadora que tivemos ali, né? SH Dias, Consultoria e Acessoria. Lembrando, Ensino Fundamental, essa prova que a gente trouxe aqui, vai ser para os seguintes cargos. Auxiliar de Serviços Gerais, Jardineiro, Mecânico e Mestre de Obras. E aí o pessoal que é desse nível do Fundamental pode estar se perguntando Professor, eu tenho outros cargos. Cadê aqui na sua lista? Galera, como eu comentei na nossa provinha do Médio, né? Mesmo sendo do mesmo nível, por organização que a banca escolheu, teve aplicação de prova no Matutino e Vespertino do mesmo nível. E é claro, assim espero, né? Não tive acesso à prova, mas é óbvio que o pessoal não pode aplicar a mesma prova em turnos diferentes, porque senão o pessoal tem acesso, ok? Então, essa provinha que vamos corrigir, que é para esses cargos, foi ali para o Fundamental, para a galera do Vespertino. Foi a primeira provinha que a gente teve acesso, tá? Você quer que a gente traz ali a correção, tanto do Médio como do Fundamental, dos outros horários, dos outros turnos? Pode fazer o pedido para a gente aqui nos comentários, que a gente traz isso aí para vocês, ok? Fala, meus consagrados! Tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, vossa senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que o YouTube está matando o meu canal. E existe uma forma de vossa senhoria ajudar, não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora para o vídeo. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, lembrando, né? Pessoal, de muito bom grado, e eu sempre agradeço a vocês, nossos inscritos aí, mandam para a gente no nosso grupo ali, o WhatsApp, lembrando que todas as nossas redes sociais estão aí na descrição do vídeo, link direto, né? Nosso Telegram, nosso WhatsApp, nosso Insta, nosso X, Face, tudo, né? Está aí. Então, primeira questãozinha falava o seguinte, marca a alternativa que substitui o D corretamente, ou seja, qual é o valor de D nessa igualdade, né? 12 sobre D é igual a 0,5. Esse 0,5 eu vou escrever ele em forma de fração, para facilitar para a gente. Meio, 0,5, não é a mesma coisa de 1 sobre 2, ok? Multiplica essa galera cruzado. D vezes 1 é D. 2 vezes 2, 24. Então, D sendo 24, é o valor dele. E o gabarito também é letrinha D. D de D e conta de questãozinha detonada, ok? Lembrando, né, pessoal, como eu trouxe ali na correção da prova do nível médio, o que geralmente eu vi que é o estilo dessa banca, o SH Dias. O pessoal gosta de colocar muitas questões, mas questões bem diretas, independente do nível, ok? Não julgue só por ser do nível fundamental. As demais que a gente trouxe correção aqui também, que eu tive acesso, também são bem diretas, interpretação direta. Não tem ali tanta coisa para a gente interpretar. Questão de número 22. Falava assim, ó. Considerando a expressão abaixo, calcule o valor de T. Ok. Vamos multiplicar aquela galera ali. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, não é 120? Então, eu vou ter 120T é igual a 250. Aquele 10 que estava somando, eu vou colocar subtraindo. Nosso T vai ser 240 dividido por 12. E ao dividir 240 por 12, nós vamos ter ali como nosso gabaritos. 12 não, né? Perdão. 120. Já pensei ali depois de simplificar. E aí sim. 24 dividido por 12, nosso gabarito 2. E 2, gabarito letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok? Então, duas primeiras questões ali. Ideias ali similares a a gente resolver uma equação do primeiro grão, né pessoal? Olha lá. Número 23 falava assim. Ana e Lúcia são manicures de um salão. E aí falou. As duas juntas têm 100 esmaltes. Estão pegando os esmaltes da Ana. Mais os esmaltes da Lúcia. Total eu tenho 100. Beleza. Sabendo que Ana tem 20 esmaltes a mais do que Lúcia. O que eu quero saber? Quantos esmaltes Lúcia tem? Beleza. Estão representando ali a Ana, L a Lúcia. Aquela última informação ali, galera. Que Ana tem 20 esmaltes a mais do que Lúcia. Como que eu posso escrever isso? Os esmaltes da Lúcia mais 20. Isso é igual aos esmaltes da Ana. Concorda comigo? Faz um teste com valores. Que falou. Sabendo que Ana tem 20 esmaltes a mais. Vamos imaginar, por exemplo. A Ana tem 100 esmaltes. Então, para igualar elas. Já que a Ana tem 20 a mais. Quantos que a Lúcia teria? Não seria 80? E 80 mais 20 não dá 100? Sim. Então, aquela equaçãozinha nossa ali está correta. Ok? Então, temos aqui esse sisteminha para resolver. Mas, ali eu já tenho o A isolado da Ana. Então, o que vale A para a gente? L mais 20. Então, no lugar do A, eu vou escrever isso. L mais 20. E aí, eu escrevo o resto dessa segunda equação. Mais L é igual a 100. Então, L mais L é 2L. 100. O 20 eu vou passar negativo. Então, 80 dividido por 2, eu acho que o valor de L. Que está representando o quê? O número de esmaltes da Lúcia. Que é exatamente o que a gente quer. São 40. E 40, gabarito nosso. Olha lá. É C. C de certo. C de concurseiro. C de concursado. Ok? O mais? Olha lá. Questãozinha de número 24. Vou ficar do lado de cá. A ilustração abaixo representa qual figura geométrica desmontada. Então, olha lá, galera. Para matar a questão. Se eu tenho dois círculos. Vamos ali eliminando. Eu posso ter um cone? Não. Porque um cone é como se fosse um cone de trânsito ou um chapézinho de aniversário. Eu precisaria só de um círculo desse. Então, essa letra não é. Para elepípedo. Uma caixa de sapato. Tem círculos? Não. Pirâmide. Tem círculo? Não. Pirâmide do Egito? Não. Então, gabarito nosso. Realmente, o único que pode ser ali é o cilindro. Letra A. De aprovado. De aprovação. De arrebentei na minha prova. Ok? Para a próxima. Questãozinha de número 25. Está para o lado de cá. Falava assim. Considerando a sequência lógica abaixo, determine o vigésimo terceiro termo. Então, quem que vai estar lá na posição 23 se eu continuasse essa sequência? 2, 8, 14, 20. O que eu posso notar ali, galera? Para eu achar meus próximos termos, eu sempre estou somando mais 6, 2 mais 6, 8, 8 mais 6, 14, 14 mais 6, 20. Eu poderia sair escrevendo todos os próximos termos? Sim. Sem problema algum. Somando mais 6 até chegar no vigésimo terceiro. Uma forma mais direta. Se eu estou sempre somando os termos, ali a gente tem uma PA. Ok? Como que eu acho qualquer termo de uma PA? Pela fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais e menos 1 vezes a razão. Lembrando que é só uma forma direta, tá, galera? Se eu quisesse ali manualmente sair somando sempre mais 6, mais 6 até achar o meu termo, eu poderia. Ok? Então, se progressão aritmética não está dentro do conteúdo programático, não desespere. É uma forma de resolver, uma forma mais direta. Eu não peguei o edital para olhar o conteúdo programático de todos os níveis. Ok? Até peço perdão em relação a isso. Mas dá lá a sua olhada. Dá para resolver sem PA? Sim. É só sair somando mais 6, mais 6, mais 6. Imagina que foi o colega que fez aqui, ó. 26, mais 6, 32, 38. Ele foi achando todos os termos. Pode fazer assim? Pode. Isso é um pouco mais demorado. Então, meu vigésimo terceiro termo vai ser... O A1, meu primeiro termo, é 2. O n que eu quero achar, se eu quero achar quem está na posição 23, então 23 menos... Vezes a razão. Razão é esse número que eu sempre estou somando. Tem a minha razão ali, 6. Então, quem é o nosso A23? 2 mais 22, que fica 6. 23 vai ser 2 mais 22 vezes 6, a gente vai ter 132. Ou seja, o meu vigésimo termo, o décimo terceiro termo, o A23, é 134. 134, novamente, olha lá, gabarito, letrinha A. A de aprovação de arrebentei. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. 26. Marca alternativa em que todos os números estão contidos no conjunto dos naturais. Então, tem que dominar os conjuntos numéricos, né, galera? Letra A. Eu tenho menos 1, faz parte dos inteiros. Já está fora. Letra B. Também tem o mesmo menos 1 dos inteiros. Nem preciso falar de outros valores. Já está fora. Letra D. Eu tenho fração e eu tenho um número com vírgula. Também não faz parte dos naturais. Então, o único que tem só número natural, que é 39, 2 e 23, é a letra C. Então, olha lá. Dominando quem são os conjuntos numéricos, galera, eu consigo ali tranquilamente saber quem são os meus valores, ok? Vamos ali os naturais, que é do zero em diante. Então, tabaritinho ali, letra C. Vamos de 27. Falava assim, calcule o resultado das operações abaixo. Então, é para somar essa galera. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou somar todo mundo que é positivo. 13 mais 27, mais 9, mais 65. Ao somar essa galera, vai dar 114. E agora eu vou pegar os negativos. 5, 18, 33 e 8. Ao somar essa galera, vai dar 64. Subtraindo, 50. Direto e reto assim, o nosso gabarito. Letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Quando eu tenho uma expressão, eu posso organizar dessa forma, que aí fica mais direto. Ao invés de ir fazendo na ordem que os termos foram apresentados. Beleza? A gente chega no mesmo resultado. Olha lá. Questão 28. Falava assim, Calcule o resultado da operação fracionária a seguir. E aí a gente tinha 4 menos 1 sobre 2. Fração, galera. Quem acompanha o nosso canal aqui há mais tempo, sabe que apareceu fração. Em qualquer momento, a gente pode simplificar. Eu vou simplificar aqui por 2. 10 dividido por 2 é 5. 4 dividido por 2 é 2. E o legal de simplificar é que agora nossos denominadores ficam iguais. Então, eu posso repetir e apenas subtrair em cima. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 é 2. São 2 nosso gabarito. Letrinha D. B de D. Conta de questãozinha detonada. Ok? Vamos lá. 29. 29 trazia assim. Quanto representa 4.500 milímetros em centímetros? Passar de milímetro para centímetro, galera, é só voltar uma casinha com a vírgula. Então, se o número não tem vírgula, a vírgula está no final. Voltando 1 a casinha, ele vai ficar 450,0. 1,0 não vale nada. Então, apenas 450 milímetros. Gabarito. Letrinha A. Beleza? Direto assim. 30, galera. Mas, antes de colocar a 30 ali, lembrando para vocês, né, galera, que logo aqui abaixo a gente tem o botãozinho tanto do Valeu como do Seja Membro, que é uma forma de você apoiar aqui o nosso canal de forma financeira. Ajudar a gente a continuar trazendo aí esse conteúdo de qualidade para vocês. E a gente sempre agradece, né, a galera que dá esse apoio. Seguindo ali, novamente, para a nossa questão. Olha lá. Um indivíduo estava contando quantas horas existem em um dia. Após o feito, decidiu contar quantas horas existiam em 14 dias. Ah, a gente sabe que um dia, galera, sabe que tem 4 horas, ok? Então, em 14 dias, basta fazer 14 vezes 24. Contra, né? E 14 vezes 24, nós vamos ter 336 horas. 336, gabarito, letrinha C. C de concurseiro, C de concursado. Beleza? Vamos lá, vamos partindo aqui já para a lista das finais. Questão 31. Determine o termo independente da equação abaixo. Termo independente, galera, não importa se é do primeiro ou do segundo grau, sempre é o quê? O valor que não depende da minha variável, que não depende de x. Então, não tem que fazer cálculo algum, é só bater o olho. Quem é meu termo independente? Menos 4, gabarito, letrinha D. Mais uma vez aí, questãozinha detonada e sem cálculo algum, só com a interpretação. 32. Qual é a porcentagem de 40 em relação a um total de 500? Então, 500 é meu total. Se 500 é o total, em porcentagem, isso é 100%. Agora, o meu 40, em porcentagem, eu não sei quanto é. Então, eu vou chamar x. Vamos multiplicar cruzado. 500x é igual a 40 vezes 100, é só colocar o 40 com os dois zerinhos no final, 4.000. E 4.000 dividido por 500, para facilitar a nossa vida, tira dois zerinhos. 40 dividido por 5, 8. Então, ele é 8%. E 8% é gabarito. Letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Certo? Lá, para mais uma, questão 33. Calcule o valor da expressão abaixo. Aqui ficou escrito, mas ali estava a raiz de 441 é igual e tinha uma interrogação. Ou seja, eu quero saber quanto é essa raiz. Quando eu quero achar uma raiz, galera, basta pegar meu valor e fatorar, como o colega fez ali. 441. Aquele número dá para dividir por 3. 441. Quando a gente divide por 3, vai dar 147. Ao dividir 147 por 3, tem 49. 49 eu divido por 7, que dá 7, e por 7, que dá 1. Beleza? Agora, o que eu faço? Números iguais, eu vou formar duplas. Cada duplinha, eu tiro um número. Então, aqui eu tiro um 3, eu tiro um 7 e multiplico esses números que eu tirei. 3 vezes 7, 21. Cabarito, letrinha C, C de concurseiro, C de concursado. Ok? Então, direto. Uma forma ali da gente fazer. É claro que ali é uma forma mais prática, mais simplificada da gente fazer ali raízes quadradas. Questão de número 34, galera. Calcule o resultado da multiplicação a seguir. E eu tinha 5 sobre 10. Eu estou multiplicando 4 sobre 10. Posso multiplicar e depois simplificar? Pode. Posso simplificar antes? Também. Então, faz. Vamos multiplicar direto. 5 vezes 4 é 20. 10 vezes 10 é 10. Tiro um zerinho ali para facilitar. E 2 dividido por 10 é 0,2. 0,2. Gabarito. Letrinha D. Mais uma questãozinha ali detonada. Vamos lá. Indo agora para as últimas. Questão 30. E 5 trazia. Um avião percorre 400 quilômetros em 2 horas e 30 minutos. Ou seja, 2 horas e meia. Os 400 quilômetros. Ele leva 2 horas e meia para fazer o percurso. 1,5 horas. Caso ele mantenha o ritmo, quanto tempo ele vai percorrer? 2.400 quilômetros. Nota aqui para chegar de 400 para 2.400, galera. Eu multipliquei aquilo ali por quanto? Eu multipliquei por 6. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o meu tempo. Multiplicar por 6. Certo? 2,5 vezes 6. Quando a gente multiplica, eu vou achar 15 horas. E 15 horas. Gabarito. Bola, B de bosque e B de beleza. Beleza diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer dessa forma, diretão. 36. Quanto mede o perímetro de um quadrado, cujo lado é 19 metros? Então, tem um quadradinho. Eu sei que no quadrado todos os lados são iguais. E perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, ou eu somo 19 mais 19, 4 vezes, ou a gente faz 19 vezes 4. E 19 vezes 4, 76. 76 metros. Mais uma vez, letrinha D. Bastante letra D, né, galera? De detonado, de questãozinha. E detonamos aí. Certo? 37. Calcule a área da figura geométrica. Nossa figura geométrica é um círculo. Área do círculo. E vezes o raio ao quadrado. E ele pediu para usar o pi, 3. Raio também é 3 ao quadrado. Então, eu vou ter 3 vezes 9. Nossa área, então, é 27 metros quadrados. 27, galera. Olha lá. Gabarito. Minha A. Arrebentei. A aprovação. Ok? 38 falava o seguinte. Calcule o valor da expressão abaixo. Então, basta, galera, um caminho mais fácil ali. A gente usar propriedade de potenciação. Vou copiar ali aquele 10 a menos 1. 10 ao quadrado. 10. E 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Está lá com calma. Então, menos 1 com menos 1, não é menos 2? Menos 2 mais 2, 0. Então, eu sobro apenas com 10. Rapidinho. Usando propriedade de potência. E 10. Gabarito. Letrinha C. C de concurseiro, C de concursado. Nossas duas últimas questões, galera. Vamos lá. 39 falava assim. Calcule a medida do diâmetro do círculo ilustrado abaixo. Tá. Galera, seguinte, né? Se o nosso raio é de 10, o diâmetro, lembra que o diâmetro são dois raios. Então, eu vou ter mais 10 para o outro lado. 10 mais 10, diretão. Gabarito, letra D. Ok? Diâmetro são dois raios. Certo? E nossa última questão, mais antes disso. Nossa, tá faltando aí, né? Eu não lancei. Nossa palavra-chave. Sempre tem. Todo vídeo tem. E aí, eu vou pedir para vocês, galera. Vai lá e coloca em um comentário separado. Nossa palavra-chave vai ser o quê? Equação. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vai lá e lança um comentário aí abaixo. Palavrinha Equação. Só para a gente saber que você chegou até nesse momento da nossa correção. e a gente faz essa brincadeira aí que o pessoal que não assiste o vídeo todo sempre se perde palavras estranhas que vão aparecendo nos comentários. Tá certo? Perdão. E é lógico que todo comentário também é sempre bem-vindo, né, galera? Se quiser pedir uma correção de um concurso que a gente não fez ainda, quer uma aula sobre algum tema, falar que gostou do vídeo, professor, não gostei, ah, professor, foi muito rápido, ah, enrolou demais, ah, gostei muito, Enfim, comentário aí aberto para todos vocês. E, galera, então, vamos fazer aqui a nossa última questão, a questão 40 que falava assim, calcule o valor de y e ele falou, o x vale menos 4. Então, quando o x vale menos 4, eu vou substituir. 2 vezes o x, 2 vezes 4, mais 9, 2 vezes menos 4, menos 8, menos 8, mais 9, é um positivo, né, sinal sempre do maior. E um positivo, não tinha a letrinha melhor para a gente terminar, né, galera? Letra A de aprovação, que é assim, eu espero que você tenha feito esse concurso. Seja, ou se você está estudando aí para alguma prova, para algum outro concurso, também tenha ali a sua aprovação. Beleza, galera? Então, esse vídeo nosso vai ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou até nesse momento. Nossas redes sociais estão aí ao lado. E, é claro, né, compartilhe, se inscreva, pense em se criar ali, seja membro. Nosso seja membro, galera, começa em 1,99. Fala sério, né? 1,99, o que você faz com isso daí? Além de apoiar o nosso canal. Comprar nada na rua, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho